Forte alta nos preços do café no mercado internacional. No primeiro pregão desta semana na Bolsa de Nova Iorque, o café robusto atingiu o maior nível em quase 12 anos. E quem traz um panorama sobre o que esperar dos preços é o analista de inteligência de mercado da Stonex, Fernando Maximiliano. Olá, Fernando. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço o convite. Fernando, o que explica essa alta nos preços do café no mercado internacional? E mais, como é que estão os preços a partir de hoje? Como é que eles começaram? Olha, é bem interessante esse cenário do mercado de café, tá? O mercado de café, a gente, primeiro, nessas últimas semanas, a gente viu uma movimentação muito técnica, tá, Priscila? Então, antes de mais nada, só para a gente entender, a gente está num cenário em que, obviamente, existem várias discussões com relação à produção brasileira. A gente pode até adentrar nesse assunto depois. mas é um consenso que a safra desse ano vai ser maior. Isso, por si só, já é um ponto baixista para o mercado. Além disso, existem várias dúvidas, várias preocupações com relação ao consumo de café no mundo em um cenário de crise, um cenário de inflação, principalmente até no café torrado e moído, né? A própria BIC mostrou aí queda no consumo no ano passado. Então, de certa forma, isso, do ponto de vista dos fundamentos, seria já baixista. Mas, aí vem um ponto interessante. Há algumas semanas, a gente viu um corte, um anúncio de corte da produção de petróleo por parte da OPEP+, e junto desse anúncio também teve a divulgação dos dados da China que mostraram um PIB maior do que o esperado no primeiro trimestre do ano. Isso contribuiu para valorizar as commodities energéticas e, de forma geral, o complexo de commodities, tá, Priscila? Foi, houve uma valorização nesse momento. Além disso, a gente teve outro fator técnico, né? Os dados aquém do esperado, a economia americana, contribuíram para pressionar o dólar, o dólar, né, contra a moeda de outros países. A gente viu queda do dólar index, a gente viu uma queda do dólar aqui no Brasil, né? Até que na última semana houve uma correção, mas a gente está vendo, não viu um cenário de queda do dólar. Isso também contribuiu para a valorização do preço de café lá fora, tá? Então, tem esse conjunto técnico que pesou bastante nessas últimas semanas. Então, falamos dos preços agora, no início dessas manhãs, mas eu queria que você falasse das perspectivas dos preços, né, no mercado futuro, Fernando. Sim, sem sombra de dúvida. A gente tem que ter ideia de que essas questões técnicas, né, elas estão sujeitas à correção. Inclusive, hoje, a gente está com o mercado com a queda de mais de 500 pontos em Nova Iorque e isso é um movimento de correção. E lembrando, tá, só para a gente ter noção, no início do mês, os fundos, né, um outro movimento interessante foi o apetite por parte dos fundos. A gente estava, por exemplo, em Nova Iorque com os fundos em uma posição vendida de mais de 300 contratos e aí, isso no início do mês. Depois, uma semana depois, a gente já estava com mais de 10 mil contratos comprados e logo na semana passada, a gente viu os fundos com mais de 20 mil contratos comprados. Então, isso abre espaço, tá, para alguma correção. Inclusive, algum fundamento técnico ou que indique, né, um movimento de reversão pode favorecer, né, pode estimular os fundos a venderem esses contratos, o que seria baixista. Mas, de forma geral, falando de fundamentos, tá, acho que isso é que é importante a gente comentar. Tem os fatores técnicos e eles são bastante imprevisíveis, envolve o dólar, envolve todo esse cenário, a gente tem que ficar de olho neles, mas também tem a questão dos fundamentos de café. Então, daqui para frente, Priscila, como eu disse, querendo ou não, é uma produção maior para a próxima safra. Isso, por si só, o avanço dessa safra já traz um tom mais baixíssimo, tende a pressionar os preços de café, mas, importante mencionar, a gente está caminhando para o inverno brasileiro. Então, o clima também volta para a mesa e aí, qualquer onda de frio que a gente possa ver aí se aproximar do cinturão cafeeiro pode ser um fator que pode pesar aí nos preços de café, perdão, que podem favorecer os preços de café. É uma onda de frio que vai gerar uma preocupação que pode favorecer a movimentação dos preços. Certo. E essa questão do consumo também segue no radar. Então, a gente vai ter que monitorar os estoques nos Estados Unidos, as exportações e as importações. Agora, quais os possíveis reflexos dessa alta aqui no mercado interno? Olha, a gente, primeiro, quando a gente está vendo uma alta associada a uma queda do dólar, o impacto não seria tão direto no Brasil, mas, de forma geral, a alta lá fora, ela é resultado, ela resulta em valorização dos preços aqui no mercado doméstico. Então, é interessante, sim, quando a gente vê esse processo de valorização, mas também, por outro lado, se a gente vê uma reversão dos preços lá fora, isso impacta no mercado doméstico. Mas, lembrando, temos que contabilizar o dólar nessa situação. A gente viu, por exemplo, no ano passado, os preços de café alcançar máximas históricas no Brasil, enquanto não eram máximas históricas lá fora. E isso foi por conta do dólar no patamar que a gente viu no ano passado acima de R$5. E aí, esse ano, a gente vai ter que monitorar se esse seria mesmo o cenário. E aí, está envolvido em fatores cambiais e macroeconômicos, que são bastante difíceis de prever. Mas, olhando para o café, a gente vê isso, um cenário de a maior oferta do produto, à medida que a gente caminha para dentro da safra brasileira, tanto para o café arábica como para o café robusta. Um cenário de dúvida com relação ao consumo, como eu disse, existe aí uma grande preocupação com relação ao impacto da inflação no consumo de café. E esses dois fatores, do ponto de vista dos fundamentos, tendem a pressionar as cotações. Está certo. Seguimos aqui de olho no clima, de olho no dólar, aqui no mercado. Obrigada, viu, Fernando, pela sua participação aqui no Mercado de Companhia. E até uma próxima. E eu que agradeço, Priscila. Uma boa tarde a todos.